Paulista, só na venda. Tchau, tchau. Até amanhã, Carolina. Vamos lá. Vem, Paulista. Vamos lá. E esse campeonato, hein, Nabuco? Ah, não sei. Como é que vai acabar? É, tá difícil. Muito disputado, né? Nabuco! Bom, vou indo, gente. Tchau, tchau. Nabuco, querido! Doris, você quer uma carona? Ai, eu aceito sim, sabe? Eu estou realmente precisando de colo, de um travesseiro de plumas de ganso, enfim. Que dia terrível. É, Doris, eu fiquei sabendo do problema da Joana. Problema não, meu querido. Aquilo foi um verdadeiro cataclisma. Inclusive, tentei falar com Joana inúmeras vezes ao longo do dia, mas ela simplesmente não respondeu aos meus telefonemas. Sabe, Nabuco, são tantos pepinos que vejo diante de mim que creio ter que contratar, não sei, um feirante para administrar esta academia, não é? Olha aqui, não se preocupe, sabe? A Joana vai ficar calma e amanhã ela virá aqui, como sempre, cedinho. Ah, sim, espero, assim, espero. Estou mesmo pensando em acender as velas dos meus castiçais de prata, sabe? Tem, tem castiçais de prata, não se entende, sim. Mas será possível, Brother Washington? Eu posso saber onde é que foi que o senhor se enfiou? Ué, eu estava procurando o Fabinho, mãe. Mas como procurando o Fabinho? O Fabinho já deve estar em casa faz tempo. Nada, mãe, ele estava comigo, mas de repente ele sumiu. Deixa eu dizer besteira e vamos embora logo, senão a gente vai acabar dormindo na rua. Vambora. Ah, mas o Fabinho está frio, mãe, a frente. Ele sumiu. Quem, 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 quem? Ele sumiu, vai me ser o que eu não ia, né? O que? Estou matando aí, Mocotó. Espera aí. Escuta, escuta, tu não está aí não, está bom? É, quem é que está aí? Sou eu, Mocotó, o Fabinho. O que é que tu está fazendo aqui, o pirralho? Eu preciso da sua ajuda, Mocotó, abre, por favor. Está na hora de criança dormir. Mocotó, por favor, é urgente, velho. Desculpa aí, desculpa. Desculpa aí, água aí. Mocotó. Chuf. O que vai ver? Está dormindo no chão porque calda a cama? Ah, saquei. Você estava aí com uma mulher no ralo e rola e rolou para o chão. É, estava com uma mulher no ralo e rola e rolou para o chão. Isso mesmo, agora cai fora. Não, espera aí, me diz o nome da gata. Moleque, eu vou dar-lhe um peteleco dentro do teu olho. Não, pelo amor de Deus, Mocotó, eu estou precisando dos serviços do Sherlock Otó. Sherlock Otó já era, entendeu? Mudou, se aposentou, foi morar fora, pendurou o cachinho. Está bom, está bom. Então você fica sendo meu assistente, está legal? Assistente de quê? É do caso das paralelas, Mocotó. Não, não, quando você descobrir tudo, tinha por A, você vem falar comigo, tá? Mocotó, é um caso de vida ou morte, cara. Não. É o seu caso de vida ou morte, eu acho bom você vir comigo, porque senão a Joana não vai gostar. O que a Joana tem a ver com isso? É, porque do jeito que a tua barra está suja com ela, acho que ela não vai gostar de saber que tem mulher aqui no teu quarto. E que mulherão, hein, Mocotó? Olha o tamanho do pé dela. Sabia? Shhh! Sabia? Shhh! Qualquer movimento em falso pode ser fatal. Vem cá, vem cá, vem cá, peraí, peraí, peraí. A gente está indo pra onde? Não dá pra te explicar agora não, cara. Olha, faz o seguinte, tu me segue e me dá cobertura, tá legal? Tá ok. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa. É, como diz o ditado, todos os gatos à noite são um par. Não é nada disso que vocês estão pensando. Eu não estou pensando nada, você está, Fabi? Eu não penso, só fotografa. O que é isso? Ele só fotografa. Eu estava treinando. É, treinando, a gente pensou que você estava treinando realmente nessa hora. Claro. Eu não queria prejudicar ninguém. Ah, que isso? Não, imagina, talvez assim, uma perninha quebrada. Duas, duas, duas. Duas perninhas quebradas. Ah, peraí, eu não tenho que ficar dando explicações pra vocês não, tá? Claro que não tem, quem somos nós? Aliás, Fabinho, liga pra Joana. Aproveita, liga pra Úrsula também, tá? O telefone deve estar no escritório lá da Doris, da Joana, das duas, né? Olha aqui, seus idiotas, vocês não se metam comigo, porque senão... Senão o quê? Calma, calma, calma. Fiquei nervoso, Fabinho, fiquei nervoso. Mocotó, olha só, não é melhor a gente levar ela pro seu quarto, cara? Assim a gente conversa com ela calmamente. Não, 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 no meu quarto não. Mocotó, vai por mim, cara. Olha, essa ginasta é perigosa, hein? Vamos lá pro seu quarto? Fabinho, não, 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 não. De maneira nenhuma, sabe por quê? A gente tem que resolver esse problema aqui no local do crime.